Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra criar um story com aquele card de 5 curiosidades sobre você. Então provavelmente você já se deparou com... abrindo um Instagram, né? Aquela parte que aparece os stories das pessoas que você segue. Provavelmente você viu uma pessoa colocar um story similar a esse aqui, né? Em que aparece esse card aqui de... que na verdade é aquela figurinha de poste a sua. E depois embaixo ela lista as 5 curiosidades sobre ela de forma escrita. Então pra gente tá fazendo um story similar a esse aqui, o que você vai fazer é procurar um story, uma pessoa que tenha postado essa figurinha aqui. Aí você vai em Responder, que automaticamente essa figurinha vai abrir dentro do seu story pra você tá criando a sua curiosidade, beleza? Caso você não ache mais nenhuma pessoa que tenha publicado um story similar com essa figurinha aqui, eu vou deixar na minha página do Instagram, que é arroba bluescreentricks, essa figurinha é disponível em forma de destaque, beleza? Então eu vou deixar o... eu vou fazer nesse vídeo aqui um story com essa figurinha e eu vou depois deixar no destaque pra não sumir esse story, pra ficar disponível pra... independente de quando você estiver assistindo esse vídeo. Uma outra opção é você ir na lupa ali embaixo, caso você não queira entrar na minha página, né? Se você for entrar na minha página, aproveita e já... é... coloca pra seguir, beleza? que ajuda o canal. Então você pode ir na lupa ali embaixo e você ali em cima na pesquisa, coloca o nome dessa corrente, que é 5... curiosidades... coloca 5 curiosidades e manda procurar, beleza? que já deve ser o suficiente pra aparecer resultados que vão interessar a gente. Aí você vai ver alguns posts, algumas publicações de pessoas que também colocaram essa figurinha. Então a sugestão que eu dou é você entrar na conta da pessoa, você vai ver uma publicação normal e você vê se tem ainda o story da pessoa que tem aquela figurinha. Então como vocês podem ver, essa pessoa ainda tem um story recente, então você dá um toque. Se você der um toque em cima, você vai ver as pessoas que aderiram a essa corrente, né? Então você coloca Responder que da mesma forma vai abrir o seu story já com aquela figurinha pra você estar criando a sua. Então aqui você vai reposicionar a figurinha em alguma parte do seu story que não atrapalhe o que você vai escrever, beleza? Você pode inclusive diminuir isso aqui um pouco de tamanho. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou botar pra cima. E agora a gente vai começar a listar as curiosidades. Aí com esse card aqui no seu story já posicionado, você vai escolher uma foto da galeria dando um toque ali embaixo naquela mídiazinha ou bater uma foto ou gravar um vídeo na hora, beleza? Você pode tanto falar as 5 curiosidades em forma de vídeo ou se você quiser, você pode escrever de forma textual que é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou bater uma foto mesmo com esse fundo preto aqui porque o meu celular tá apontado pra baixo da mesa. E agora o que você vai fazer é dar um toque ali em cima onde tem aquele A maiúsculo e A minúsculo, beleza? Caso você decida escrever as curiosidades. Aí você coloca o formato que você quer, né? Eu vou colocar um ponto e eu vou colocar a minha curiosidade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, não fumo. Aí você pode colocar uma cor, né? Pra ficar destacado. Eu vou colocar esse verde aqui. Eu vou dar um check ali em cima. E eu vou posicionar aqui essa primeira curiosidade. Aí eu vou dar um toque novamente ali em cima naquele A maiúsculo e A minúsculo. e eu vou escrever a minha segunda curiosidade. Não Não Bebo Vou dar um check novamente. Você pode mudar o fundo pra ficar uma opção diferente da outra. E eu vou dar um check novamente ali em cima. Aí eu vou posicionar embaixo da primeira e eu vou dar um toque novamente ali em cima. Eu vou escrever a terceira curiosidade. Tenho 25 centímetros de pé. Aí eu vou mudar o fundo ali em cima. Achou que ia falar outra coisa, né? Então eu vou Na verdade eu vou colocar verde. Eu vou ficar alternando as cores. Já vi muita gente fazer isso. Então pra não ficar um negócio muito colorido eu vou usar somente duas cores. E eu vou fazer a quarta curiosidade agora. Moro No Rio de Janeiro. Eu vou voltar lá em cima na aquarela. Eu vou selecionar o azul pra alternar verde azul verde azul. E eu vou posicionar embaixo da terceira. Finalmente eu vou colocar a quinta curiosidade. Dando um toque novamente ali em cima naquele azinho. E eu vou colocar Gosto De Tocar Guitarra. Então eu vou voltar na aquarela e vou colocar verde pra finalizar. Eu vou dar um check ali em cima. E está pronto o meu story com as cinco curiosidades sobre a sua pessoa. Aí basta publicar no seu story que você vai ter participado dessa corrente. Aí se você for no seu perfil você já pode ver aquele story já pronto pras pessoas estarem respondendo e engajando com aquele story que você publicou. Então caso você não esteja encontrando de forma nenhuma mais essa figurinha aqui com as cinco curiosidades eu vou estar deixando aqui na minha página do Instagram que novamente é essa aqui arroba BlueScreenTricks e eu vou deixar em forma de destaque. caso você esteja vendo depois que o story já expirou né que ele só fica 24 horas. Então é isso galera espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. E aí E aí